Fala, galeria! Tranquilo! Como é que vocês estão? Estão se cuidando? Aqui quem tá falando é o Julinho. Queria, primeiramente, mandar um abraço pra vocês e fazer um convite. Já imaginou ir do hotel, da nossa concentração até o estádio, junto com o ônibus do time, e ainda assistir o jogo de camarote? Molezinha! É só se inscrever na Fantasma League. Você que joga FIFA, PES, Playstation, Xbox, joga truco, dominó, é só se inscrever que você vai estar concorrendo a esse prêmio e muitos outros. Beleza? Junte seus amigos, mostre seu talento e vem junto com a gente. Tamo junto, rapaziada. Fique em casa. É nóis!